Fala aí, pessoal! Se você quer criar, montar uma prateleira como essa aqui, para gatos, reforçada e muito prática, de uma forma simples e rápida, com poucos materiais, é só ficar ligado no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês, hein? Fih, a gata brincando aqui. Vamos nessa? Vamos começar com os materiais. Eu utilizei um madeirite de 15 milímetros. É mais do que suficiente. Eu já tinha sobrando aqui, então aproveitei para usar. E aí, basicamente, os cortes são esses aqui e esses são os materiais. Vamos passar um a um. Aqui temos um pedaço de madeirite de 40 por 25. 40 por 25. Aí também eu vou precisar de uma madeirinha de 20 por 10. E aqui temos um pontalete, que eu comprei na Obra Max. Que grande assim? Maior que esse um pouco, né? E cortei em pedaços de 23 por 5. Essas são as madeiras. Parafusos. Vamos precisar de 5 parafusos. Tipo, tamanho bucha 6. Para fixar as madeiras. E 4 parafusos, tipo 8. E 4 buchas. Eu utilizei 6 porque a minha parede é bem firme. Mas se sua parede for meio oca, provavelmente você vai precisar utilizar tamanho 8. 6 ou 8. Parafuso 8. Aqui é para fixar na parede. Certo? Também vamos precisar de um pedaço de carpete. E ferramentas elétricas ou manuais para fazer os cortes. Então, qual o primeiro passo após reunir os materiais? Eu quero que a ponta, as laterais, fiquem arredondadas. Então, eu medi a metade aqui. Deu 12,50. Certo? 12,50. Fiz uma marcação. 12,50 aqui. A metade aqui. 12,50. Deu 12,50 aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer marcar. Para ficar arredondado. Senão, corre o risco de se machucar. A gente se machucar quando passar pela prateleira. Se o ambiente for muito pequeno, né? Então, para fazer essa curva, eu utilizei uma tampa de micro-ondas aí que todo mundo tem, né? Então, marquei no 12,50 aqui. 12,50 lá. Fiz um risco. Certo? Mesma coisa aqui. 12,50. 12,50. Fiz o risco. E aí, corto. Utilizando uma serrinha. Um arco de serra. Ou uma tico-tico elétrica. Depois, vai ficar algumas rebarbas. Como essa aqui que você está vendo, né? Então, eu posso utilizar uma lixa grossa ou uma multi-ferramenta ou uma lixadeira. Essa multi-ferramenta é muito boa. Agora, você vem com a tico-tico. Faz o corte. Depois, vem com a multi-ferramenta lixadeira. E faz o acabamento aqui, tirando as rebarbas. Agora, é hora da montagem. Você vai pegar a madeirinha. Ela vai ficar aqui, ó. E ponta-leite no centro. Vai ficar mais fácil. Você mede a metade da madeira aqui. Com a trena, risca. Bem no centro. E depois, risca aqui. Bem no centro. Chegou a hora da fixação das madeiras. E elas ficarão dessa forma aqui. Depois de marcar o centro. E alinhar o ponta-leite. Você vem e põe um parafuso na frente. Outro atrás. Ponta-leite preso. É hora de fixar a madeirinha de trás aqui. Com um parafuso no centro. Aqui, ó. Bem no centro. E para finalizar, mais dois parafusos. Saindo de cima para baixo. Fixando a madeirinha aqui. Tá vendo? Total, cinco parafusos. Dois. Fixando o ponta-leite. Um. Fixando a madeirinha de trás. Também no ponta-leite. E dois. Fixando a madeira de cima. Na madeira de trás. Para deixar mais interessante. Eu vou pintar. Mas somente a parte de baixo. Porque a de cima, como eu falei. Vou colocar carpete. Certo? Então, preparei um local aqui. Com papelão. E vou pintar com tinta spray. Na cor que eu tenho disponível aqui. Que é grafite. Certo? Balança bem a latinha. E... Pintar. No final da pintura, ele vai ficar dessa cor aqui. No meu caso, né? Grafite. Vai ficar assim pintado. Mas somente a parte de baixo. Desse ponto em diante. Você tem duas opções. Ou cola o carpete. Antes de fazer a fixação. Ou então, faz a fixação primeiro. E depois, finaliza colando o carpete. No meu caso, eu vou fixar primeiro. Então, eu vou pegar aqueles quatro parafusos tamanho 8. E vou furar. Já vou pré-colocar aqui na madeirinha de trás. Pensei em três primeiro, né? Um, dois, três. Mas, quanto mais parafusos, melhor. Então, um aqui no centro. Outro aqui no centro. E aí, no centro do centro. Entre o parafuso e a madeira. Na parte de baixo, coloquei mais um. Poderia deixar alinhado aqui. Poderia. Fica a seu critério. Mas, eu deixei um pouco mais para o centro aqui. Dois. Três. Quatro. E aí, coloquei. Coloquei. Até o ponto de sair. Um pedacinho. Da ponta do parafuso. Tá vendo aqui? Só o pedacinho. Por quê? Vou precisar dessa ponta aqui. Para fazer a marcação lá na parede. De uma forma prática, né? Já que não existe os furos. Prontos aqui. Eu vou usar a própria ponta do parafuso. Para fazer a marcação na parede. É o que eu vou mostrar agora. Vamos lá? Esse aqui vai ser o local escolhido. E para fazer a marcação. Vou precisar de um nível bolha. Pode ser de qualquer tamanho. Certo? E um martelo. Martelo na mão. Local escolhido. Eu coloco o nível bolha aqui para que eu possa enxergar. Certo? Acertei o nível. Agora eu dou uma martelada. Ou duas em cada parafuso. Certo? Para marcar a parede. Marcação feita. É a hora de reforçar o local aqui. Para ficar mais visível com o lápis. Certo? Aqui está. Os quatro pontos de fixação. Agora, minha gente. Com uma furadeira ou martelete. Vou fazer os furos aqui. E colocar as buchas. Furos feitos. Buchas colocadas. É a hora de fixar a nossa prateleira Playground para gatos. E olha aí. Prateleira fixada. E bem firme. Esse pontalete aqui de baixo. Dá bastante firmeza. Junto com a madeirinha de trás aqui. Deixa ele bem estável. Principalmente na hora do gato pular. Tenho visto por aí. Essas prateleiras da internet. Que na primeira semana. Ela já está toda capenga. E desmontando. Coisa que não vai acontecer. Com essa prateleira aqui. E para finalizar. O próximo passo. Minha gente. Que é. A. Colocação do carpete. Quer dizer. Nós vamos colar. Eu optei. Por utilizar. Uma. Cola. De contato. De sapateiro. Olha aí. Uma cola de sapateiro. Mas você também pode colar. Com um PU. Ou um silicone. Não sei se vai ter a mesma firmeza. Mas de alguma forma vai colar. Eu estou com um tamanho de carpete aqui. Um pouco maior. Vou passar. Essa cola. Primeiro na madeira. Uma quantidade razoável. Vou espalhar com a espátula. Pode ser de ferro. Ou de plástico. E depois. Que colar. Vou colocar algo em cima. Por um tempo. Para poder. Fazer o contato. E aí. Após a colagem. Ele vai ficar. Assim. Aqui está sobrando um pouco. Certo. Mas aí é só vir com a tesoura. E agora vamos ver. O resultado. Da nossa prateleira. Playground. Para gatos. E aqui está. Prontinho. Olha. 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 Como eu falei. No início do vídeo aí. Esse suporte é para gatos. De até 8 quilos. Né? Está gordinho, né? E se você gostou. Desse vídeo. Vai deixando o like. Compartilhe nas redes sociais. Com seus amigos. E se inscreva no canal. Ah. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto